Olá, olá pessoal! Antes de começarmos, uma dica, viu? Aproveite que você está no YouTube e se inscreva no canal da 99. É no botãozinho vermelho, logo abaixo. Se inscreva e receba semanalmente a nossa programação, é claro, além de acompanhar os nossos vídeos. E também vá até o Facebook e dê a sua curtida na nossa página. Sou o Motorista 99 e você vai acompanhar diariamente as nossas postagens. Portanto, tá aí o recado foi dado e agora você acompanha a programação aqui na Rádio 99. A Rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop! Olá, olá pessoal! Estamos começando mais uma semana juntas neste mês de outubro aqui na programação da Rádio 99 Pop. A Rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop! E nesta semana vamos falar de um assunto, olha, extremamente importante. Vamos falar de uma área de prevenção e segurança aqui da 99. Quem vai conversar conosco é o Gilmar Maggi, gerente de produto. Tudo bem com você, Gilmar? Fala, Marcelo! Obrigado pelo convite aí. Quais as novidades? A novidade desta semana é que a 99 vai lançar um canal para que os motoristas possam denunciar algum comportamento inadequado ou que eles não estejam de acordo de outros motoristas da plataforma. Mas fala uma coisa, a pessoa vai precisar se identificar? Não necessariamente, Marcelo. Isso é opcional para o motorista. A ideia é que ele tenha um canal aberto que ele possa contar para a gente o que está acontecendo aí na rua. E agora me explica o que faz esta área de prevenção e segurança aqui da 99. Então, Marcelo, a gente monitora e certifica as corridas que acontecem na plataforma para ter certeza que nenhum motorista está prejudicando seus colegas. E de que maneira o motorista poderia prejudicar? Olha, Marcelo, uma forma que pode acontecer, por exemplo, é o motorista usar um GPS falso para dizer que ele está em um lugar que não está e ele acaba conseguindo uma corrida que ele não deveria, que deveria ter sido direcionada para algum colega dele. E o que pode acontecer, Gilmar, com o motorista que tem um comportamento inadequado? Bom, isso depende da gravidade do que aconteceu, tá? Nos casos mais extremos, pode acontecer o cancelamento do contrato do motorista. E ele não vai conseguir fazer mais corridas na plataforma. Enquanto este canal de comunicação direto para denúncia não está disponibilizado, como o motorista pode fazer algum tipo de relato? Ô, Marcelo, a 99 tem vários canais de comunicação, então o motorista pode usar os grupos de WhatsApp que a gente tem, eles podem ligar na nossa central de atendimento ou mandar um e-mail para a gente também. Então, em breve, Marcelo, a gente vai ter esse canal que pode ser anônimo e o motorista vai poder relatar algum caso que ele acredite ser inadequado. E agora, Gilmar, por gentileza, o seu recado final aos motoristas. O recado final é que a gente está atento nas corridas e ao comportamento dos motoristas para a gente ter certeza que a plataforma é saudável e é um bom ambiente para todo mundo. Estão aí as informações muito importantes do Gilmar. E você pode, é claro, opinar a respeito do programa de hoje via WhatsApp. É o nosso canal de comunicação aqui com a Rádio 99. Então, você pode mandar sua mensagem de voz para o código 11 993895762. Código 11 993895762. E um recado bacana também, você pode curtir a nossa página no Facebook. Anote o nome, SouMotorista99. SouMotorista99. Vai lá, dá a sua curtida e acompanha diariamente as nossas postagens. E no canal do YouTube, você pode se inscrever e receber aí semanalmente a programação da Rádio 99 e também acompanhar os vídeos que estão lá postados. Rádio 99 Pop! Muito obrigado pela sua participação e semana que vem sempre com novidades aqui na programação da Rádio 99 Pop. A rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop! Rádio 99 Pop!